Fala galerinha, temos aqui para o 11º episódio de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, 100% e hoje o bicho vai pegar Nesse episódio o bicho vai pegar, vai ser a batalha contra o Ultimate Android, que no caso é o Super 17 Cara, pelo que eu já vi na capa, essa luta vai ser extremamente difícil e extremamente longa Então, já estou no grau né Para vocês verem, não começa com o Goku, o outro já começava no Budokai Tenkaichi 3 Já começava com o Goku, esse ataque dele é muito bom também É, pode dizer que vai, mas é muito massa Então vamos lá, ele vai me acertar Isso aqui para teleportar é um saco Tem que ter um teleporte dos deuses, eu não estou zoando Olha lá galera, essa batalha aqui é difícil Mesmo com o Super 174, essa batalha aqui é difícil Mesmo com o Super 174, essa batalha aqui, ela é difícil pra caramba Tá fazendo um negócio o jogo Você pode ver, eu não tiro nada de sangue dele Ah não, até que eu tiro sim Vamos lá, vamos apertar o R2 aqui Tá Melhorou um pouco Melhorou um pouquinho a situação Mesmo assim, o Super 174 só falta o Super 174, não adianta muito né Ai, ela tirou bem mais vida agora Nossa, o Super 174 não perde a vida, é incrível esse bicho véi Pô, esse bicho é muito chato, o bicho merda véi Cara, o Super 174 tem um bicho mó merda véi Meu Deus, o Super 174 Cara, ele sobrou a minha cara véi Cara, ele sobrou a minha cara véi Cara, ele sobrou mais, 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 mais Mas eu teleporto de novo, cara Eu, eu, eu teleporto aqui véi Vamos subir aqui para carregar um pouco aqui Como é que o bicho me acertou Se eu estava em cima, ele estava embaixo o jogo Joga aí, ai, tá roubando já Ai, já tá roubando já véi Já não tô gostando, tá roubando Olha que bosta esse cara, mano Toda hora ele me agarra É puta, é Puta não, é viada É porque um homem se agarrar com o homem toda hora É foda Ah, mas ele não é homem, ele é um androide Então, o bicho meio sexo Aí vem quem agora? Agora sim Agora Aí vem os pesadinhos de quadro direto Os pesadinhos, ô cú, aí também é foda Eu preciso do Super Saiyajin 4, eu preciso Eu não preciso do primeiro espelho de tudo não, eu preciso do 4, eu preciso do Super Saiyajin 4 jogo, eu não quero o Super Saiyajin 1 não jogo, eu preciso do 4 jogo, tá acertou, toma essa bosta, o bicho mira no chão e ainda me acerta, é um corno da cabrinha, toma, pensei que ele ia absorver meu ataque. Ei rapaz, defende aqui esse outro jogo, toma, bora fazer isso aqui, ai eu não gosto, ele deve escrever, o cara absorveu mano, corre, Vem aqui agora Que bicho porno velho, que bicho porno mano, fala sério velho, ai meu Deus do céu que bicho porno mano Não gosto nenhuma vai, quer dizer não ter um ganho de nada Super Saiyajin 4, ai sim Goku, meu Deus, pensei que ele não ia fazer isso nunca O cara absorveu, é isso, agora, agora se eu perder eu perco galera, porque o Super 17 vai tremer de quem ganha o Super 17, na verdade não né, o Goku ele dá o golpe do dragão, fura o número 17, ai ele vai absorver o seu poder, ele tá demais com o meu nome A gente acaba com o Android 17 aqui mesmo com o Android 4, se a gente conseguir né, porque o Android 17 é um saco da merda Vai, vai, bate nesse cara, bate nesse cara É isso ai, muda a água, na água a gente vai carregar o Ki, na verdade o quadro que antigamente foi uma coisa muito boa também Tipo, ele demorava muito pra carregar o Ki, eu vou dar um caminhão aqui né, se ele não absorveu, eu agradeço tá, não absorveu, beleza Putz, que eu tô só freio pra ganhar dos caras aqui Tô até vendo que com o taralho, eu vou ser, eu vou ser mais... Cara esse bicho não morre não mano, eu já terei, cara eu já terei não sei quantas barras de vida desse cara, o bicho não morre não mano Meu Deus do céu, o bicho não morre cara Toma Começou perder vida agora, o número 17, beleza, pelo menos começou perder vida Toma Toma, perde mais uma barra aí, ah, errou o Goku, errou o Goku Eu já ia falar absorveu, mas o Goku errou mesmo O Goku é o Goku, não é mesmo? Tá A menos nós tá fazendo ele perder vida aqui Nós temos que tentar carregar o máximo do nosso Ki, pra atacar o Dragon Fist nele, mas... Ele... Mano... Você acabou muito... Nossa... Mano, anulou Agora que esse negócio, esse descarregamento, ele tá vindo ali velho Ele... Ele... Ele dá um sofrão, a gente tem que fazer isso aqui Eu posso... Eu vou acabar com você em 5 segundos Nossa, vamos ver o Goku, vamos ver se vai ver o Goku Eu tenho medo de... Dragon Fist, tem... 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 Tem que acertar Dragon Fist, vai Dragon Fist, mano Aí Mano, deixa eu não acertar Acertou Puta que pariu, acertou Toma na fuça, rapaz Toma, rapaz Toma aí, ó Dragon Fist Bem na sua face, rapaz Dragon Fist Essa aqui agora é o R3 Ah, não Meu Deus, Goku Nossa, 18 Eu sabia Eu sabia que é mesmo O cara... O cara curou a vida toda O cara curou a vida toda O cara... Galera O cara curou a vida toda, galera Vê se pode uma merda dessa Ih, galera Eu sou o número 17, galera Eu curei a vida toda, galera Galera, galera O cara curou a vida todinha, mano Mano, que bicho escroto, cara O cara curou Simplesmente A vida todinha Está... Toma também Toma Quebra Quebra o braço aí, ó Toma Um chute E pá E... Tô... Tô sem que nenhum agora, galera Esse aí Nossa... Tá batendo na sua irmã, 17 Tem a vergonha na cara Nossa, aí... Aí eu... Aí eu me lasquei Esse copi tira muita vida Ainda bem que eu... Que eu tava no chão Porque se eu tivesse felt Ele teria tomado muito dano, véi Dano é o... É o que a gente não pode tomar nesse momento O 17 É um... É um bicho muito roubado Dano... Dano... Dano de poder Que nós não pode tomar agora Eu não gosto de jogar... Eu não gosto de jogar com o Android Vocês viram que eu teleportei Mas não tô nada Por isso que eu disse Para as viadinhas Tem que ser lá e... Lá e acabou Ah, meu Deus do céu Esse Android é muito irritante, véi Tá matando sua própria irmã Rapaz do céu, véi Por isso que o mundo tá cheio É de sua culpa, meu Deus do céu, rapaz Vem pra uma parada que eu não falo não Que eu não falo não Tá Vai ver um Goku agora Agora ganhamos Nice, moleque DRAGON FRIST KABHA MEHA FINISH KAKAROTO IT'S A DONE ULTIMATE ANTHROID CLEAR Aí galera, eu falei Foi difícil Mas nós passamos sem morrer Liberamos o Goku Superidade 3 Superidade 4 Liberamos o Guerreiro do Sol Seis Mil de Graus Que é o desafio do nosso próximo episódio Que não é mais desse, tá? É o desafio do Próximo episódio Que é Contra o Guerreiro de Seis Mil Graus Celsos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu amei Acabei com o 17 E vão f*** E vão f*** 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 Obrigado.